Então, gente, hoje eu tô aqui com a Jaquerinha, minha paciente, tá? E ela vai contar um pouquinho pra vocês de como tem sido a rotina dela desde que ela começou a fazer o acompanhamento nutricional. Jaque, me conta aí. Como é que era a sua rotina, assim, antes de você começar o acompanhamento nutricional? Bom, era uma rotina bem louca, não vou mentir, porque eu trabalho na parte da manhã, tem que levantar muito cedo. Então, eu não tinha café da manhã. Meu café da manhã era um café, simplesmente. Então, eu ia pro trabalho praticamente sem café da manhã e aí, no meu trabalho, eu tenho um intervalo às 9h30 da manhã. Então, nesse café de 9h30, eu tomava café no trabalho, que era o café mesmo, que eu sempre tive o ato de tomar sem açúcar. Mas, em contrapartida, eu consumia pão com margarina, que era o lanche oferecido pela escola. E, às vezes, eu comprava alguma coisa na cantina, um salgado, um pão de queijo, um suco, algo assim. Bom, terminava o trabalho, almoço, até que no almoço eu nunca fui de comer demais. E depois eu passava o restante da tarde sem comer nada. E aí, o que que acontecia? À noite, vinha aquela fome, que eu nunca tive o ato de jantar, então eu não jantava, mas eu comia biscoito, que eu sempre amei. Então, eu comia um pacote de biscoito facilmente. Ô, Jack, você achou, em algum momento, que você não precisava de nutricionista? É, a gente sempre acha. A gente sempre acha que fazer uma pesquisa na internet vai te ajudar, vai te orientar. E você tenta se organizar, você fala, não, hoje eu não vou comer biscoito, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu vou tomar um café. Mas a rotina acaba engolindo a gente e você continua com os mesmos hábitos. Sem uma orientação, a gente tende a continuar com os mesmos hábitos. Por mais que você tenha a força de vontade de mudar, não é fácil. Precisa, sim, de uma orientação. É verdade. Você já procurou ajuda na internet, assim, pra você se alimentar melhor? Já tentou fazer alguma coisa assim que você viu, por exemplo, em rede social, em Google, né, que a gente acha muita coisa, vídeo, essas digital influencers aí da vida, essas modelos aí, esse pessoal que se diz ser fitness. Você já procurou essas fontes pra poder se alimentar melhor? Bom, eu já, eu sigo algumas pessoas, eu acompanho, mas sempre me pareceu algo muito distante da minha realidade, pra te ser sincera. Então, assim, eu não me deixei influenciar por isso, até porque tem umas coisas muito malucas que eu vejo que não cabem na minha rotina. Eu não tenho tempo pra fazer atividade física, de ficar na academia de manhã, tarde e à noite. Eu trabalho, eu tenho uma filha, né, então tem algumas coisas que a gente precisa ter um bom senso. Eu preciso adaptar a dieta, a atividade física, à minha realidade. Então, não vou mentir que eu nunca olhei, que eu nunca admirei, sempre, sim, eu já olhei, já admirei, mas não é algo que me influenciou. Ótimo, ótimo. Você já fez alguma dieta da moda? Essas dietas do chá, da lua, da água, tantas dietas da moda aí que prometem te emagrecer rapidinho? Olha, dieta da moda não, mas é aquela dica, ai, tem um chá que emagrece e tal, que promete. Chá de bisco. Chá de bisco, já tomei. Sene, já tomei. Então, tem algumas receitas que dizem que são naturais, que realmente eu já tentei. Mas, são coisas que a gente não consegue manter. Mas, Jac, conta pra gente, quando é que você percebeu que precisava de uma ajuda de nutricionista? Bom, na verdade, eu já fiz um tratamento com nutricionista há mais tempo, antes de eu ter a minha bebê, inclusive, quando eu engravidei, eu estava num ritmo muito bom, seguindo uma alimentação super saudável, eu mantive o meu peso durante a gravidez, engordei só realmente o esperado, e aí, depois que a bebê nasceu, eu não sei o que aconteceu, que eu me perdi. Então, foi aí que eu comecei a me perder nos horários, eu já não tinha mais aquele horário certinho de sentar, de me alimentar e tudo mais, e isso foi se estendendo até os dois anos, dois anos e pouco. Quando a minha filha entrou na escola, porque aí eu já tinha um tempo, digamos, a partir da tarde que ela estava na escola, eu comecei a refletir sobre os meus hábitos alimentares. Comecei a sentir muito cansaço, eu comecei a me sentir pesada, desanimada, e foi aí que eu percebi que, sozinha, eu não ia conseguir fazer uma mudança na minha rotina, na minha alimentação. Foi assim que eu decidi, caí na real, que eu precisava fazer alguma coisa para me ajudar, que eu não precisava, que eu não, precisava não, que eu não podia viver em função só de filho, rotina de trabalho e tudo mais. Sim, é uma coisa que nós mães, a gente acaba fazendo. A criança nasce, a gente tem dificuldade de voltar para o peso, né? E depois a gente só vive em função da criança, então a gente acaba até inventando desculpas para a gente mesmo, ah, não vou fazer isso por causa da minha filha, eu tenho que cuidar dela. Atividade física mesmo é um exemplo, eu sempre gostei muito de atividade física, sempre fui muito ativa. Depois que a minha filha nasceu, parei completamente. Então agora que eu estou, né, ela está com 3 anos, agora que eu estou conseguindo voltar o ritmo e cuidar um pouco mais de mim, que é super importante. Exatamente, nesse comecinho é difícil mesmo, mas o importante é justamente cuidar da gente. É o primeiro passo. Então conta para a gente, o que você percebeu que estava fazendo de errado depois que você fez a sua primeira consulta com a nutricionista? Primeiramente, consumo de água, que é muito importante, e eu não consumia muita água, então agora eu tenho o hábito de levar a garrafinha, levo para todos os lugares, e ficar muitas horas sem me alimentar. O que que acontecia? Como eu disse antes, como eu chegava do trabalho, depois do almoço, levei a criança na escola, voltei para casa, eu não alimentava, eu não comia nada, até 6 horas da tarde. Então eu ficava em um período de mais ou menos 1 hora da tarde, até 6 horas ou 7, sem comer nada. E aí quando a minha filha chegar para a escola, eu ia preparar algum lanche para nós duas e tal. Então eu acho que basicamente os dois maiores erros foram esses, o consumo de água e esse tempo grande sem se alimentar. E quando alimentava, era geralmente algo não nutritivo, não saudável, que é o biscoito, como eu já tinha falado antes, e guloseimas, muito doce, que eu gosto muito de doce. Então é isso. Quais foram as mudanças que você fez para poder se alimentar melhor? Primeira coisa, planejamento. Então eu percebi que era muito importante planejar a sua semana, planejar a minha semana, não a sua. Planejar a minha semana. Como? Fazendo uma lista de alimentos que seriam necessários para preparar os lanches, o almoço, durante a semana. E perder a vergonha de levar a marmita para a escola. Porque eu sempre tive favor de marmita. Mas como eu trabalho de manhã e eu não tinha opção de comer, de tomar o cafezinho com pão com manteiga, que é o que a escola me oferecia, eu passei a levar produtos mais saudáveis. Então eu levo sempre uma fruta, ou um iogurte, ou uma castanha. Então são coisas práticas que não fazem, não vão interferir tanto na minha rotina. Se eu fizer o meu planejamento, por exemplo, no sábado ou no domingo, eu sei que durante a semana eu posso me organizar para levar segunda uma pera, terça uma banana e assim por diante. Sim, isso é muito bom, né? Então, conta para a gente agora como é que foi que você conseguiu organizar tudo. Como é que você conseguiu conciliar a vida de casada, né? Ser esposa, ser mãe, seu trabalho, seu lazer. Como que foi tudo isso? Não é fácil, gente. É muito complicado. Mas não é uma tarefa impossível. Então, as receitas super práticas me ajudam muito. Algumas mudanças, alguns alimentos que a gente não consumia antes, eu fui inserindo aos poucos, não foi tudo de uma vez. A gente não perdeu o prazer de comer as coisas gostosas que a gente gosta. Então, mais uma vez, o planejamento. Eu acho que não precisa a gente deixar de comer nada que você gosta. Tem como a gente fazer algumas adaptações, mudar a preparação. Às vezes eu não gosto do alimento dessa forma, mas gosto de uma outra forma. E conciliar com a filha. Como que eu faço? Eu gosto de levá-la para cozinhar comigo. Então, quando eu tenho que fazer um lanche, fazer alguma coisa que eu acho que ela pode participar, que não precisa de fogo nem nada, eu sempre levo. Ela adora bater as frutas do mixer. Ela acha super divertido. E ela dá sugestões de misturas de frutas. Ah, mamãe, vamos fazer hoje um maracujá com morango, por exemplo. Então, ela se diverte e ela interage. E eu acho muito importante, eu estou falando só de filha, mas tem um marido também, que querendo ou não, entrou no planejamento. Então, ele sempre incentiva, ele elogia as coisas que eu preparo, que são mais leves, mais saudáveis, mais nutritivas. Mas, realmente, não é fácil. Exige um planejamento, exige disciplina. E é o querer. Ter vontade de fazer, ter vontade de levar uma vida realmente mais saudável. Eu acho que isso é o mais importante. Não é fácil, falando, já falei isso três vezes. Mas, a gente consegue, a gente consegue, como eu disse no início da resposta. Não é algo que a gente muda de uma vez, vai aos poucos. Mas, eu acho legal essa interação da criança com o alimento. Eu acho que isso incentiva muito. E, com relação à rotina do trabalho, é a marmitinha mesmo. Foi o que me ajudou. Não tem como fugir, né? É, foi o que me ajudou. Faço isso todo dia, tem dia que não dá, gente. Tem dia que é corrido, tem dia que é diferente. Mas, aí, são as exceções. Não quer dizer que vai fazer parte da minha rotina. Na maioria do tempo, eu tento me organizar para conseguir seguir aquele planejamento e me manter saudável. É muito bacana você inserir a sua família toda, né? Que nem a sua filha. Ela já chegou ao ponto de te dar sugestões, né? Então, assim, a criança, ela também aprende, né? Vendo o exemplo dos pais, ela aprende como é que deve fazer. O marido também já entrou e ele também faz atividade física, né? Então, assim, a atividade física que ele faz, né? Aquela poeira, depende também de uma alimentação saudável, né? Você não pode comer um pratão de macarrão lá na hora do almoço e pegar poeira depois? Porque ele não vai se passando bem. E a gente troca muita ideia sobre isso. Embora ele não faça um acompanhamento nutricional, eu sempre comento com ele. Ó, a Nutri falou isso. A Nutri falou isso. Não vai treinar sem comer. Por favor, vamos comer alguma coisa e tal. Eu acho bem bacana, assim. É muito bom. Para que a gente consiga inserir todo mundo. Porque a ideia é justamente essa. Não é ser uma coisa difícil de seguir. Não é só uma coisa para uma pessoa seguir, né? Que nem você conseguiu levar a família toda para fazer isso, né? Isso é muito bom quando acontece. É, com certeza. Então, agora, conta aí como é que essa organização tem te ajudado. Como eu disse antes, eu acho que dois pontos principais. Primeiro, eu sempre tive tendência a intestino preso e foi uma coisa que melhorou muito. E eu percebi que a alimentação tem muito a ver com isso. E eu me sinto mais disposta, mais animada, com mais vontade de entrar na cozinha e fazer alguma coisa, de consumir mais frutas. Então, eu acho que no todo, os dois pontos principais são esse. A melhora do intestino e a melhora da disposição. Isso é muito bom, né? É, eu levanto mais animada, eu estava muito cansada, muito sempre indisposta, lenta, me sentindo pesada. E mesmo que eu não tenha perdido tanto peso assim, que as pessoas esperam que a gente perca 10 quilos em dois meses. Exatamente. Mesmo que eu não tenha perdido tanto peso assim, eu percebo que eu estou mais saudável, mais disposta, mais animada. Isso, para mim, já é um grande ganho. É, isso é verdade. Você está até me contando, né, que hoje já está fazendo até umas mudanças maiores na sua casa, né? Isso. Olha, muito legal mesmo, quando a gente consegue fazer essas mudanças. O seu caso, por exemplo, né, ela hoje não tem consumido açúcar nos sucos, né? Ela não tem consumido quase açúcar nenhum. Isso é ótimo, porque ela conseguiu chegar nisso. Nada contra o açúcar, não quer dizer que ele seja ruim, né? Claro. Mas o excesso faz mal. E a gente já come tanta coisa, né? Quando a gente compra industrializado, a gente compra tanta coisa com açúcar, que pequenas mudanças, um suco, um café sem açúcar, já são coisas boas, que fazem total diferença na nossa vida. É verdade. É verdade, com certeza. Bem como a questão do carboidrato, né? A gente sempre acha que o carboidrato é o vilão, mas ele é importante para nos manter energizados. E a gente pode consumir vários produtos que têm um índice mais baixo de carboidrato. Eu aprendi muito a usar outros tipos de farinha, por exemplo. Não a farinha de trigo, mas tem a farinha de trigo integral, tem aveia, o farelo de aveia, farinha de aveia, que não alteram o sabor dos bolos, por exemplo. O bolo é uma coisa que eu gosto muito. E eu aprendi a fazer vários bolos com essas farinhas que têm o mesmo sabor, são gostosos da mesma maneira, são mais nutritivos, mais saudáveis, e que não têm o índice de carboidrato tão alto quanto outros produtos. Ou, por exemplo, a farinha branca, né? Exatamente. Ô, Jack, e qual que é a mensagem que você tem para deixar para as pessoas que estão na mesma situação que vocês têm, né? Elas estão sem saber como agir, estão procurando ajuda na internet, em redes sociais, não querem procurar realmente ajuda profissional. E depois que você procurou essa ajuda, né? Você já disse o que mudou na sua vida. Qual que é a mensagem que você tem para deixar para todas essas pessoas? Bom, eu acho que a gente precisa se dar a oportunidade de dar o primeiro passo. Então, o que seja, por exemplo, eu vou ficar... vamos nos desafiar. Eu vou tentar hoje, a partir de hoje, fazer uma alimentação saudável no meu dia. Por exemplo, o café da manhã. Em vez de eu tomar um café e sair correndo para o trabalho, eu vou tentar me organizar para levantar um pouco mais cedo e fazer uma alimentação mais rica, né? Um café, um pão, um queijo, uma fruta, por exemplo. Outra coisa que eu estabeleci como meta para mim é consumir pelo menos três frutas por dia. Não é difícil, não é impossível. E outra coisa que eu sempre falo, porque a gente é muito criticado, né? Nossa, você está fazendo dieta, pô, você está fazendo reeducação alimentar. Nossa, você está trazendo marmita para o trabalho? O que é isso? O que é que tem de sua marmita? Nossa, credo, você vai comer pão integral? Que bobagem! Tente, experimente, experimentar não paga. Experimentar, não vai mudar nada na sua vida. Ah, não gostei, beleza. Não gostei, vou tentar uma outra coisa. E é importante, como você disse, procurar ajuda profissional. Não ter vergonha. Não está conseguindo se organizar, procura um nutricionista. Eu acho que é a pessoa indicada para te ajudar, para te orientar. Pode ter certeza que ela não vai te obrigar a comer o que você não gosta. Porque tem muitas pessoas que têm esse mito, né, Isabela? Ah, não, não vou procurar nutricionista, por quê? Vai me passar uma dieta maluca, eu não vou poder comer o que eu gosto, né? E, por exemplo, eu me lembro nitidamente da minha primeira consulta, que eu falei, pelo amor de Deus, não tira meu chocolate. Que é uma coisa que eu amo. E ela falou, não, vou tirar seu chocolate. Eu não vou te obrigar a comer algo que você não goste. Né, eu acho que tem muito preconceito com relação à dieta, reeducação alimentar. As pessoas sempre acham que você vai consumir coisas ruins, ou vai ser obrigada a comer algo que você não goste. Exatamente. Lembra também que a gente conversou, às vezes você não gosta, que você estava me contando agora, né? Isso. A abóbora, ela não gosta de abóbora. Mas ela descobriu esses dias que a abóbora assada, ela gosta. Então, mudar a preparação também é uma alternativa. Às vezes você não gosta daquele alimento de coco cozido, assado. Pode ser uma outra opção, né? Que é o seu caso. É uma ideia, né? Que também dá pra você deixar aí de mensagem, né? É, com certeza. Mudar a preparação é importante. É importante. É muito importante. Porque eu sempre detestei a abóbora. E essa semana eu queimei minha língua, literalmente. Porque eu resolvi fazer de uma forma diferente. Comi, achei o máximo. Achei super gostoso. Eu acho legal que a minha filha também aprendeu a provar. Porque de um tempo pra cá ela ficou um pouco mais seletiva. Mas ela... Eu faço alguma coisa diferente. Outro dia eu fiz panqueca de couve. Ficou verde. Ah, ela achou o máximo. Então, a gente precisa nos dar essa oportunidade. Nós precisamos nos dar essa oportunidade de dar o primeiro passo. E depois tudo vai ficando mais fácil. Não quer dizer que eu sempre consumi café sem açúcar. Por exemplo. Experimentei um dia. Achei horrível. No dia seguinte eu falei, vou tentar mais uma vez. E agora o açúcar praticamente não faz parte da minha vida. Né? E tem algumas coisas que são difíceis. É igual o que eu te disse hoje. O suco de maracujá é terça. Não é fácil. Mas a gente se acostuma a saborear. Eu acho que essa é a palavra. E uma coisa importante também da gente lembrar. É que nós somos acostumados muito ao sabor do sal e do açúcar no alimento. A gente não sabe tomar um suco de laranja só da laranja. Um suco de limão só do limão. Um suco de maracujá também. Só com maracujá. Sua dificuldade. Realmente a gente não sabe. Se você for comer uma carne sem o sal. Você vai comer? É. Eu acho difícil. De primeira a gente não vai gostar. Mas com o tempo a gente acostuma. Pode ter altos temperos também. Porque não. Não é? Claro. E só pra frisar nessa mensagem final. Reeducação alimentar. Planejamento alimentar. Dieta. Não quer dizer que você vai comer coisas que você não gosta. Ou coisas que são... Que tem um sabor ruim. Nem sempre. Exatamente. Então pessoal. Vamos ficando por aqui. Eu vou te agradecer já. Pela disponibilidade de ter vindo aqui hoje. Fazer essa entrevistinha rápida. E contar um pouquinho da sua experiência pra gente. Então pra quem não é inscrito. Inscreve no canal. Tá bom? Ativa o sininho de notificações. Sempre vai ter vídeo novo. Toda semana a gente tem vídeo novo. Então pra você não perder nada. Ativa aí. E segue também lá nas minhas redes sociais. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.